Tá no ar o show do esporte vai dar futebol do mundo, vamos ver o que vai acontecer aqui, Verduga e Amarilha, é um treino do que vem pela frente, no jogo de volta do Grêmio Atlético, que vai ser já quase maio, com a turma do Chico, turma do Chico vendo o jogo, é o Edson Boaro, meu Deus do céu, olha a cabeçada, vamos ver o que vai acontecer, Fred chutou o corner, o Fred, que é uma interrogação, ninguém sabe o que vai ser do Fred no Campeonato Brasileiro, se vai voltar para Belo Horizonte, mas não do lado do Cruzeiro, pode ir para o Atlético Mineiro, ou para o São Paulo, Fred pode ir por esses dois destinos, porque ele não, até oficialmente não joga no Fluminense esse óleo, Vamos lá, olha o Fred de novo, olha o Fred, Fred que está saindo do Fluminense, lá vai Paulo Nunes, Olha aí, Rondinelli, até que enfim, vou ter que dar os parabéns para o Rondinelli, porque o Rondinelli finalmente está melhorando o futebol dele, Realmente está jogando na zaga, está fazendo a parte dele, o Rondinelli querendo fazer aquele, olha ele até mandou um chute na trave, o Rondinelli voltando para marcar, esse é o Rondinelli que a gente quer ver, a gente não quer ver o Rondinelli cansado, jogando na toalha, a gente quer ver o cara brigando para valer, E eu dou os parabéns pela atuação do Rondinelli nos últimos meses, desde o jogo do Vasco, ele melhorou muito o futebol dele, Davai de ouro KF Fred, Fred está jogando afastado do ataque Mancuso Paulo Nunes ganhou do Horácio Peralta, Horácio Peralta, bobeou Paulo Nunes, correu Paulo Nunes, jogou, vai bater João Leite conseguiu jogar Pegue o jogo Pegue o jogo, 0x0, comando diretor responsável da Rede Globo Meu amigo Mário Vasco Celos Diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasco Celos Diretor de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias Ai, 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 abobeada Rondinelli acertou o Rogério Rogério jogou pra fora Hoje Vamos lá Olha a jogada Vai batendo aí, Hever Paulo Nunes não vai Olha a jogada Horácio Peralta De ouro KF Olha a jogada Vai batendo aí Tiro de meta Vamos lá Semana Oh, captei vida Ele que foi o herói do galo semana passada Ele que foi o herói do galo Lá vai o Gomes Fazendo igual ao empada Fazendo igual ao empada O Cacilhas Paulo Nunes Jogou no Hever Vamos ver como é que fica a situação hoje O Fred voltou Fred voltou depois de um bom tempo Ausente Fred que Pode ser o novo rebolso do galo O novo camisa 9 do Atlético Mineiro Vou procurar o Chico Pinheiro Depois do feriado Olha a jogada Olha o perigo Olha o Hever Fred segurou Olha a jogada Horácio Peralta Contra o Rogério Os dois jogaram no Flamengo Os dois ganharam a Copa do Brasil no Flamengo Horácio Peralta Contra o Vasco E o Rogério Quando foi promovido Para o time profissional Em 90 Junto com o Júnior Capacete Renato Gaúcho Na época Ganhou a Copa do Brasil em 90 A gente tem o Rogério Que jogou no Flamengo De 88 Até 94 E depois veio para o Cruzeiro Gomes Paulo Nunes O Gomes está adiantado Não dá uma de empada Não dá uma de empada Gomes Não vai dar uma de Cacilhos Que ele gosta de sair do gol Entendeu? Aí O Fred acertou O Capo de Vilha Paulo Nunes passa pelo Rondinério Horácio Peralta segura O cansaço é muito grande Enfim Evita que segue Rogério Lourenço Capitão do time do Flamengo em 93 Foi Capitão do Flamengo Na temporada de 93 E na temporada de 94 Em 94 Ele jogava no Flamengo Acabou saindo Foi na época Aliás Aquela geração Do Renato Gaúcho Na geração Campeão da Copa São Paulo Em 90 Todo mundo saiu do Flamengo Marcelinho Carioca Djalminha O Paulo Nunes Também fez o gol Gol Do Paulo Nunes Gol Legal Paulo Nunes Guardou na rede do Joletica Aceita Só lembrando Todos eles saíram E o Romário veio Todos eles saíram Acho que só ficou o Sábio Que veio um pouquinho depois E o Romário veio pro Flamengo em 95 Se todos eles ficassem E quando viesse o Romário O Flamengo ia ter um ano muito melhor O Romário e o Ediundo vieram em 95 Sendo que o Sábio seria banco E todos os outros seriam estolários Naquele time Aquele time era pra suceder a geração Zico Todos foram embora E aí veio o Romário Olha o Paulo Nunes Romário que agora é a sanadora Paulo Nunes fez um bonito gol Hever Pisou no Tomate Dançou Dançou legal Dior KF Ele arrumou bem Trouxe pro pé direito E pisou no Tomate Olha a jogada Olha a jogada Olha o perigo Segurou Olha a jogada Paulo Nunes Hever João Leite sai jogando Fred Dior KF Dior KF também jogou muito bem pelo Atlético Semana passada E KF fez o gol Semana passada Vitória do Galo Tá aí Hever Contra Mancuso Rogério Rogério campeão Campeão brasileiro em 92 Dá pra fazer Flamengo e Grêmio Vai tentar fazer logo Olha a jogada Tá valendo Bateu Gol Não entrou Bateu na trave O Néstor Melota chutou na trave Tem rebote agora ele fez Gol Do Horácio Peralta Foi no rebote Foi no rebote Bateu o primeiro na trave Fred Segura e jogou No Peralta de novo Que no rebote guardou Na rede do Gomes É gol legal Galo Galo e Grêmio em maio Revanche Depois de Flamengo e Grêmio Em junho É a temporada gremista de alegrias Grêmio 20 anos O Campeonato do Brasil de 96 Tentei a fazer em breve Com a Portuguesa de Desportes É um bom jogo também Estamos tentando fazer Uma temporada só de Grêmio Grêmio em São Paulo Grêmio em Portuguesa Grêmio em Penharol Grêmio Olha a jogada Vai bater pro gol Gol É dele Heber guardou na rede do João Leite Que nem saiu da foto É gol legal Nem saiu da foto o João Leite Vai do meio Vai do meio Vai do meio Vamos pro break Daqui a boca tem mais Outro